Olá, minhas meninas! Então, vamos lá para a nossa dica de como colocar o lastex numa máquina doméstica. Na aula passada, eu ensinei como se coloca lastex, as dicas, na máquina industrial. Da máquina industrial para a doméstica, não muda muita coisa, ok? Mas assim, eu vou explicar que aqui, a minha máquina doméstica, o sistema aqui de bobina, ele fica na horizontal. Ou seja, a maioria das máquinas domésticas também é esse sistema aqui. É esse sistema também aqui, no qual a caixa de bobina, né? Ela fica aqui dentro. Sendo, nesse caso, a única diferença, que é até melhor para a gente, que a gente não vai precisar regular, tá? A nossa bobina aqui, certo? Ela mesmo, automaticamente, vai fazer a regulagem, tá certo? O importante só é apenas, quando a gente for preencher a nossa carretilha, nessa parte aqui de cima, que eu já vou mostrar para vocês como, ela ter a mesma tensão, correto? Aí, a dica que eu dou, é a questão da agulha. Por quê? A gente tem que sempre se atentar, às vezes, na hora de a gente costurar um tecido, qual o tecido que a gente está trabalhando. Se for um tecido muito fininho, a gente tem que trabalhar com uma agulha mais fininha, né? Se o tecido for mais grosso, mais pesado, a gente tem que mudar a nossa agulha. Então, é só a questão da agulha mesmo, que a gente vai modificar de acordo com o tecido que você esteja trabalhando. Então, como eu disse, você só tem que se atentar realmente para a sua agulha, tá bom? Mudar de acordo com o tecido que você esteja trabalhando, tá? A numeração, tá? Bom, existem máquinas também domésticas, tá? Que o sistema dele, né? Por exemplo, o meu sistema aqui, né? Da colocação da bobina, fica na horizontal. Tem máquinas também, que é na vertical, tá? Que fica aqui embaixo, como a máquina industrial, certo? Nessas máquinas domésticas específicas, você precisa sim, tá? Fazer a regulagem lá da bobina, que ela funciona como se fosse a industrial. A bobina vem, e aí você tem que regular aquele parafusinho, tá certo? Vou até mostrar aqui uma bobina, tá vendo? Na nossa máquina industrial, né? A carretilha, tá? A carretilha, geralmente, sempre fica na bobina, tá? Encaixadinha. Então, como eu falei, existem máquinas domésticas também, que existe esse sistema também de bobina, no qual você tem que regular. Então, só que você tem que se atentar, como na industrial, é deixar esse ponto aqui, frouxinho, para que seu lastex possa correr naturalmente. Não pode ficar agarrando. Ele tem que correr naturalmente, tá? Nessa abertura aqui, da caixa da bobina. Então, caso a sua máquina seja dessa forma, não da forma horizontal, mas sim da vertical, a caixa de bobina, você só tem que se atentar a isso, tá certo? Agora, nós vamos o quê? Encher, tá? Ah, uma coisa que eu não falei. Tanto para máquina industrial, como para doméstica, tá? Geralmente, eu deixo uma caixinha de bobina dessa aqui. Eu compro, eu tenho três caixinhas de bobina assim. Porque eu deixo uma só para colocar lastex. Então, eu já deixo na regulagem, já que eu desejo. Que é frouxinho aqui esse parafuso, tá bom? Então, se você puder, eu falei lá no outro vídeo. Você faça isso. Sempre tenha uma caixa de bobina a mais e deixe ela só para quando você for colocar lastex, tá certo? Vai te facilitar pra caramba, ok? Porque você não vai precisar vir aqui com a chave de pensa, regula. Depois volta para o mesmo lugar. Então, nós vamos agora encher o nosso lastex na nossa carretilha. Nós vamos encher como? Nós vamos encher da mesma forma como se a gente enche linha, tá? Só que a gente só não passa pelo disco tensor da nossa máquina. Porque se a gente passar o nosso lastex por aqui, pra gente preencher a nossa linha, vai dar ruim. Porque o lastex vai entrar muito apertado na tensão aqui da carretilha. Mesma coisa nós fizemos também na nossa máquina industrial. O segredinho é a gente não passar pelo disco tensor, tá? Mesmo que a sua máquina possa ter um sistema diferente que o meu. Mas eu sei que toda máquina doméstica, industrial, ele tem um disco tensor. Você não passa por ele, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou colocar a minha carretilha aqui no lugar. Certo? Vou colocar a minha linha, a meu lastex, né? Aqui, ó. Vou passar e vou pegar aqui a câmera pra vocês e aproximar bem ela, tá? Pra vocês poderem perceber, ó. Só tô com uma mão aqui só. Passo por aqui, tá vendo? Quando venho aqui, ó. A minha, eu vou ter que... Seria importante se eu tivesse, ó. Vou passar por aqui, ó. Passei. Passo por aqui, tá vendo? Eu só não passo aqui pelo meu disco tensor. Lembra que eu falei que eu não vou passar pelo meu disco tensor? Eu já venho aqui direto e amarro aqui, tá? Eu vou colocar a minha câmera no lugar. Porque aqui, gente, eu faço tudo sozinha. Não tenho ninguém aqui pra gravar pra mim. Mas dá tudo certo, né? No final, sempre dá tudo certo. Graças a Deus. Eu tô conseguindo aí transmitir a minha aula pra tantas pessoas aqui no YouTube. Ó, amarrei aqui a minha linha, tá? E cortei o excesso, certo? Aí eu vou lá, travo a minha máquina, que a minha máquina tem esse sistema. Se você puder, dá uma segurada aqui na sua linha, ó. Ela começa, tá bom? E, ó, vou apertar e ela vai começar a preencher. Observe aqui, ó. Ó, ó, tá vendo? Ó. O legal disso, por quê? Porque ela vai ter a mesma tensão na carretilha toda, tá? Aí aqui, na máquina industrial, ele automaticamente volta. Eu percebo que, pelo menos na minha máquina, ele tá... Ele não tá destravando, entende? Então, isso pode acontecer. Então, ó. Pipe, já tá agarrando, ó. Então, significa que ele já tá completamente cheio. Então, já tá na hora de eu retirar, tá? A minha peça, a minha carretilha, tá? E aí, ela ficou toda cheinha, tá vendo, ó? É aquilo que eu falei. Lá atrás, há 10 anos atrás, quando eu comecei, eu não tinha muita ideia. Então, eu peguei até uma produção de roupas pra fazer. Olha, um trabalhão. E essas roupas, elas tinham lastex nas costas. E a gente colocou lastex em tudo. E a gente fazia isso aqui, ó, gente. Manualmente, ó. Vinha com lastex, enrolava isso tudo à mão, ó. E enchendo, enchia outro. Aí, às vezes, a tensão não ficava do jeito, ó, harmoniosa como ficou. Dava muito trabalho. Era muita perca de trabalho. Principalmente numa produção, tá? Só que naquela época, né? Não existia... Já existia o YouTube, mas não tinha tantos vídeos assim. Na verdade, a gente... A supermanos, eu nem tinha tanto acesso, né? Então, mas graças a Deus, hoje a gente tem tanto conhecimento aqui dentro, né? Dessa plataforma de... Pra poder realmente tirar as nossas dúvidas, dar essas dicas, sabe? Que facilita bastante o nosso trabalho. Então, é a dica que eu dou. Quando você for realizar um trabalho de lastex, seja numa... Pode ser uma peça só, mas você vai fazer um busto todo de lastex. Então, enche a paixão de carretilha, enche umas quatro, que vai te facilitar. Porque vai acabar rápido o teu lastex na tua peça. Aí, você não precisa vir toda hora. Coloca o lastex, tira a linha, enche, volta de novo. Entende? Isso vai te facilitar o teu trabalho, tá bom? Então, nós vamos colocar agora a nossa carretilha aqui, ó. Na nossa caixinha de bobina, tá? Você não precisa fazer o sistema de regulagem. Porque ela já vem com a regulagem já correta, tá? A única coisa que a gente vai se atentar é o quê? Com relação à agulha, dependendo do tecido que você vai trabalhar, tá bom? Então, vou aqui fechar, pra gente começar já a fazer a nossa demonstração. Aí, vou aqui, ó, o lastex aqui, vou colocar uma linha aqui, tá bom? Vamos colocar a nossa linha aqui. Mas aí, ó, já está aqui a nossa linha, o nosso lastex, tá bom? Então, a única coisa que a gente vai trabalhar aqui com a nossa máquina, tá? É a questão da regulagem de ponto. Lembra que eu comentei que na industrial, geralmente, um ponto que fica bonito é de 3 a 3,5, tá? Fica um ponto bacana, mais decorativo. Na máquina doméstica, eu fiz um teste aqui, né? Eu percebo que o ponto 5, de 4 a 5, que fica bacana. O 3, eu acho que também já fica muito pequenininho o ponto. E aí, acaba que o elástico, acaba que o lastex, ele não fica com aquele franzidinho, sabe? Ele fica meio que agarrando um pouquinho. Então, eu sugiro a você a deixar no ponto 4 ou ao 5, tá bom? Então, nós vamos lá para o nosso testezinho aqui. Eu vou utilizar um tecido branco e o lastex de outra cor, para realmente a gente conseguir visualizar melhor. Lembra que a gente dá o retrocesso no iniciozinho, não esqueça, tá bom? E a gente vem, ó, costurando. Você percebe, ó, o lastex? Ó, já está dando formato, tá vendo aqui, ó? E a gente vem, ó, convivendo ele. Dou o retrocesso. Vou passar para outra linha. Não preciso cortar o meu lastex. Não faça isso, não corte. Você só vira aqui o teu lastex, ó. Vire aqui, ok, ó. Tá vendo que o teu lastex está aqui? Deixa eu tirar esse pedacinho aqui que está... É... É, tira. Tá vendo que eu não tiro, eu não corto o meu lastex, ó. Terminou aqui, eu dei o retrocesso. Só que eu vou passar para outra linha aqui embaixo, certo? Eu não corto o meu lastex aqui, tá? Eu deixo ele aqui, ó. Venho para a segunda linha. Eu uso essa linha aqui do pé calcador como base para poder me direcionar e fazer o outro, a outra linha de lastex, tá bom? Vou lá, dou meu retrocesso novamente, ó. Vem costurando, tá vendo? Tá vendo que eu estou usando a minha carretilha, o meu pé calcador, desculpa, o meu pé calcador como base para poder fazer minha outra linha, tá? Ó. Venho abrindo um pouquinho o tecido assim, ó, tá? Para não costurar com ele muito franzido. Novamente, dou o retrocesso, dois pontinhos. Venho, ó, não corto o meu lastex, só mudo a posição que eu quero, ó, que eu desejo. É aqui, vou lá, dou o meu retrocesso e continuo, tá bom? Até finalzinho aqui do meu tecido. Vou dar o retrocesso aqui e vou mostrar para vocês, ó. Como está ficando o nosso lastex, tá vendo? É isso aqui, ó, tá vendo? O espaço ficou mais ou menos de um centímetro. O espaço aqui você define. Não tem necessidade de você fazer várias linhas para você ir depois passando o lastex. Você vai conduzindo através da sua própria, seu pé calcador, tá? Ou então, do próprio mesmo linha que tem aqui, para você ir conduzindo. Porque a primeira linha que você fizer, ela vai já te dar uma base para você fazer as outras linhas, tá bom? Para não ficar torta. Agora, por exemplo, tem pessoas também que... Acho que às vezes para economizar também, sei lá, lastex. Eu já vi muitos vestidos assim. Esse mesmo que eu fiz lá, dez anos atrás, era assim. Era um espaço enorme, vou mostrar. Vou dar o retrocesso aqui, ó. E vou costurar ele até o finalzinho. Ó, vem aqui, eu venho abrindo o tecido, tá? Tem pessoas que gostam daquele espaço bem grande, ok? Ó, tipo assim. É... Um espaço bem maior, de um para o outro, tá bom? De quase dois centímetros. Também você pode fazer. Vou mostrar como é que vai ficando, ó. Tá vendo? Que eu tô me servindo de base aqui, ó. Mais ou menos, ó. Eu sei que deixar esse espaçozinho aqui, me baseando a primeira linha que eu fiz. E dali você vai conduzir. A primeira linha, ela vai servir como base para você ir costurando a sua outra linha de lastex, tá? Mesma coisa. Você vai abrindo o teu tecido e conduzindo ele na sua máquina. Não tiro lastex, ó. Então, a mesma coisa. Venho aonde eu vou querer, tá? E começo. Lembrando que toda vez que a gente for fazer lastex, é importante você fazer um teste no teu tecido, tá? Antes de você começar a costurar o seu lastex. Faz o teste. Ver se tá tudo ok. Ver se a elasticidade está de forma correta. Se o ponto também tá bacana. Ou se você quiser um ponto maior. Tá bom? Então, é importante você... Olha como é que tá ficando. Tem pessoas que gostam do lastex assim, tá vendo? Mais espaçado um pro outro, tá? Então, existem máquinas que vêm com um aparelho também de regulagem na hora de você costurar. Tipo um guia para as costuras saírem bem retinhas, tá? Você também pode utilizar ele na hora de você costurar o seu lastex. Apenas vai poder conduzir a sua costura, tá? Na minha máquina não veio essa peça, tá? Então, eu vou mesmo no olho e me baseando pela minha carretilha. Até por ser mais prático também, tá? Então, a gente vai conduzindo dessa forma. Deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês. Tá vendo como ficou o nosso lastex? E mais espaçado, né? Aqui ficou mais juntinho. E é isso, gente. A dica de hoje já foi entregue para vocês. Então, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o joinha aí no vídeo. De se inscrever. Porque toda semana eu sempre trago vídeos novos de corte e costura. De dicas de costura também, tá certo? E uma coisa também. Primeira vez que eu peço. Nunca pedi aqui. Me sigam lá também, lá no Instagram. O meu Instagram é arroba tatiana moraz costura. Tá? É o mesmo nome do canal também. Lá eu posto mais do meu dia a dia, né? Antecipo algumas coisas lá no Instagram. Falo um pouquinho sobre a minha família também. Né? E a gente tem uma troca melhor lá dentro também. Então, vai ser um prazer muito grande poder receber vocês também lá no meu Instagram. Então, eu deixo o meu beijo, o meu carinho para vocês. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.